Hora de sair da maternidade com o pequeno nos braços. Mas quando a vida não segue os nossos planos, ou pelo menos a nossa expectativa, é preciso contar com a ajuda de pessoas, também de locais, espaços adequados, estruturas para enfrentar esse momento. Aqui no nosso estado, desde o começo deste ano, já nasceram mais de 11 mil bebês. Detalhe, 11 mil bebês prematuros, crianças e famílias que precisam passar pelos cuidados de uma UTI neonatal. Aqui na nossa região, o Hospital Universitário é referência nesse assunto, e por isso o trabalho é para tornar o local cada vez mais humanizado. E para isso, precisa do quê? Inicialmente, de investimento para que nós tenhamos essa estrutura física. A chegada de um filho é sempre muito aguardada e planejada. Mas o que muitos pais não imaginam é que essa dor se espera pode ser interrompida e o rumo da gestação alterado. A Luciene foi pega de surpresa com uma vida antecipada do Arthur, que chegou com 33 semanas. Eu chorei muito, foi cinco dias de choro, bastante choro. Desmaio, porque eu tenho duas filhas já, né, mais velhas. Amamentei no peito até uma aos dois anos, a outra até aos três. E esse daqui foi a minha primeira experiência numa UTI, né? No Paraná, desde o começo do ano, nasceram 11.260 bebês prematuros. Aqui na UTI neonatal do Hospital Universitário de Cascavel, nos primeiros seis meses deste ano, deram entrada 139 bebês, 60 deles prematuros. No mesmo período do ano passado, deram entrada 151 bebês, sendo 70 deles que nasceram antes do previsto. A UTI neonatal é mais humanizada e conta com um trabalho especializado para as crianças e as famílias. A gente sempre fala aqui na UTI neonatal que, além dos pacientes, dos bebês, os pais fazem parte. Então a gente está tratando de um bebê, mas a gente também está tratando de uma mãe e de um pai, né? Quando a mulher está grávida, ela imagina que vai vir ganhar seu bebê e ir para casa. E quando o bebê precisa ficar na UTI, ele interrompe esse ciclo. E aí a gente atua tanto no cuidado clínico, fisiológico do bebê, quanto também no cuidado sentimental para essa mãe, para essa família. Trabalho que é ideal para o desenvolvimento do bebê. São meus filhos. Eles estão sob meus cuidados. A mãe vai embora confiando que eu vou fazer o melhor por eles. E eu faço o melhor por eles. Porque são meus. Eles estão aqui. A mãe vai para casa. É o bem maior dela. Ela está deixando as nossas mãos. Antoniel nasceu com 31 semanas. Tem cinco dias que está aqui na UTI. A mamãe ainda não pegou o pequeno no colo. Vínculo essencial para mãe e filho. E que deve acontecer já amanhã. Fiquei com um pouco de medo, né? Porque é a primeira vez que eu tenho um filho assim, prematuro, com complicações. Mas graças a Deus está tudo certo com ele agora. Está contando os minutos para poder pegar? Estou. Bastante. E por isso, o acompanhamento psicológico é de extrema importância. Como é que está esse coração? Está. Hã? Está explodindo. Ai, que bom, né? Daí já vai ficar mais aliviado, né? Bom, bastante. O fato de ver ele assim é uma coisa. Daí você sentir nos braços é outra, né? Aham. Às vezes as mães chegam a relatar que Ah, eu não consegui nem fazer as fotos de grávida. Não consegui fazer o chá de bebê. Então, tudo isso gera uma frustração grande. Então, o meu serviço começa lá no centro obstétrico. Pós-parto. Essa mãe pariu esse bebê, ela deu a luz. A gente já inicia todo esse acolhimento com ela. O HU é referência para a região no tratamento neonatal. E todo o acompanhamento necessário é dado. Mesmo ele não conseguindo virar o peito, essa mãezinha desce no banco de leite. Esse leite dela é trazido para ele tomar na sonda. Ele toma via sonda, né? Então, esse leite alimenta esse bebê. Tudo aqui foi pensado para dar mais conforto para a família neste momento difícil. E para os bebês que aqui estão. Os polvos de pelúcia simbolizam o útero. Vários desenhos espalhados pela ala dão cor ao local. Em cada ficha estão orações. E os barulhos dos equipamentos são interrompidos por música. A gente sempre tenta deixá-las mais próximas possível a nós aqui da equipe também. Então, as mães que ficam muito tempo, a gente já tem uma amizade com elas. É isso, né? O pai e a mãe já vivem uma situação de conflito ali, de incerteza, né? Do que vai acontecer, da saúde do filho. O mínimo que precisa é dessa estrutura toda que acolha e que dê suporte para esses familiares. Então, as mães que ficam muito tempo, a gente já tem uma amizade com ela.